O que é isso? Você coloca termos que não são do universo do sertanejo dessa galera, você colocar no meio da letra, módulo lunar, onde que você imagina que um cara sertanejo, lá do interior de Brotas, vai ter no universo o vocabular dele, módulo lunar, como que você convence os caras a colocar uns trem desse? É, eu mostrei a música para os meninos, o Sorocaba mostrou, eles não quiseram gravar justamente por esse termo, eles falaram assim, não, módulo lunar não, vamos trocar para a mesa de bar, aí me ligaram e falei, não, continua o módulo lunar, então vai sair a música, aí o Sorocaba falou, pode sair qualquer música do repertório do Marcos Bellucci nesse DVD, menos essa música, menos domingo de manhã. Aí eles gravaram, a contra gosto, meio que, aí deu certo. Não só deu certo, como foi a música mais executada do ano, né? Do ano, cara, ganhou um monte de prêmio, foi bem legal essa música, de 2014.